1, 2... É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Esse mar no olhar Que vai ver tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Vem Deixa então, falo só Digo ao céu Mas você vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar Vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Ela vem e sempre tem Esse mal no olhar Que vai ver tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar Peço Peço Mas você não vem Bem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Tchau 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 Tchau